Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Vou Te Contar como está hoje a dupla de Máquina Mortífera. Máquina Mortífera é um filme dos anos 80 que fez um bastante sucesso na época, tanto que o filme chegou a ganhar mais 3 continuações e uma série derivada no ano de 2016. Mel Gibson estrelou diversos filmes após o sucesso de Máquina Mortífera como Coração Valente, Um Homem Sem Face ou Patriota, entre vários outros. Ele também é famoso pela trilogia Mad Max e além de ator é diretor de filmes como A Paixão de Cristo e também Coração Valente, filmes que ele ganhou um Oscar. O ator está atualmente com 64 anos de idade e atualmente se dedica mais a dirigir filmes. Enquanto isso, Danny Glover, que também protagonizou o filme, já fez diversos filmes ao longo de sua carreira, principalmente filmes de ação. Além de ator, Danny Glover é ativista e se envolve em causas humanitárias e políticas. Ele tem atualmente 74 anos de idade e continua em atividade. Segundo informações do começo de 2020, o filme Máquina Mortífera iria ganhar uma nova sequência, chamada Máquina Mortífera 5. Porém, não se sabe se realmente esse filme irá acontecer e será produzido, mas fãs esperam e torcem para que tudo isto aconteça em breve. E você, o que acha? Comente aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E até a próxima! E até a próxima!